A solicitação ao governo mineiro foi feita para a Secretaria do Governo de Estado, de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Um pedido feito pela Abrasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e tem como objetivo evitar os prejuízos no dia 2 de outubro, dia das eleições. A lei seca não deve acontecer também em Patos de Minas. Tem um sindicato que cuida disso aqui na cidade, que é o Sindiorbi. Quem vai dar mais detalhes é o Breno Palhares, presidente do sindicato. Um pedido já feito há vários anos e agora atendido pelo governo do Estado de Minas Gerais para vocês. Perfeito. Isso foi embasado porque agora nós temos as eleições majoritárias. Geralmente elas são mais tranquilas. E foi embasado em Brasília. Em Brasília tem só eleição majoritária, não tem para prefeito e vereador. Lá, a última eleição, correu tudo bem, tudo dentro da normalidade. E isso foi um dos predispostos para poder conseguir isso do governo de Minas. Isso é visto com bons olhos, porque nós estamos em plena recuperação da pandemia, que nós ficamos dois anos e meio a trancos e barrancos. Vai ser muito bom, muito tranquilo. A eleição já acontece com uma vigilância maior da segurança pública de Minas, através da Polícia Militar, que eu creio que não deve ter problema nenhum, não. Vai ter um aumento, ou seja, as vendas, se não abrissem no primeiro e segundo turno, teria uma queda de quantos por cento? Vocês já calcularam isso se não acontecesse? E se manter, quantos por cento deve aumentar? Se você pensar que o final de semana tem um volume maior de vendas, isso aí com certeza deve ser uns 20% por aí, se for em dois domingos do mês sem vender bebida, num bar, no final do mês já tem alguma diferença no faturamento mesmo. Já tem a resposta do governo de Minas, através do secretário-geral de governo, e ele respondeu positivo, eu acho que é visto com bons olhos. Muito obrigado, Breno, pelas informações. Algumas pessoas dizem com relação à preocupação à violência nas eleições e o uso de bebidas alcoólicas na data, no dia 2 de outubro. Foi até questionado ao tribunal regional eleitoral, só que segundo o órgão não compete a ele dizer o que deve ou não abrir no dia das eleições. A polícia militar não disse se vai aumentar o efetivo na cidade de Patos de Minas e em toda Minas Gerais por causa dessa nova demanda, que seria a venda de bebidas alcoólicas há vários anos. Só é permitida a venda de bebidas após as eleições, após o período ali que excede a votação no dia 2 de outubro. A gente vai aguardar e ver como que vai ser todo esse decorrer e, claro, ouvir a posição das pessoas. Vamos às duas agora para ouvir a opinião das pessoas com relação a esse assunto. Não deveria ter feito isso, a gente dessa maneira, porque a gente vai ver a bagunça que vai ser. Pode não, eu acho que não pode. Tem que ser proibido. Você acha que vai dar muita briga? Vai dar, vai dar muito. A gente vai tonto e vai querer discutir político quem vai votar e começa a confusão. Eu acho que tem que liberar quem quiser beber, beber, quem quiser. Que diferença que vai fazer, né? Eu sou completamente contra esse uso de bebida alcoólica. Não, não concordo, não. A gente pode causar mais tumulto do que necessário. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o Jornalismo da NTV.